Música Olha que linda, toda deslumbrante Tá pronta pra ir pra Angra, ai que linda Já tá deslumbrante Linda, linda, Deus te abençoe Sejam tão felizes em 2004 Quanto você foi e tem sido aqui Amém, muito obrigada Celinho e coração, olha que linda Coração e selinho, tá deslumbrante Muitos olhos estão exalando felicidade Estou muito feliz mesmo Esse ano vai ser o teu grande Natal e inesquecível Natal Muito obrigada Você também ganhou tercinho do padre Eu ganhei do padre, fofíssimo Tá linda, você tá deslumbrante Obrigada, meu amor Vamos sim, vamos lá Pra agradecer o sucesso que você fez esse ano Música 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 Por causa de você Não uso mais batom Rasguei meu short curto Diminui meu tom Troquei os meus amigos Por alguém que só me arrasa Por causa de você Não posso mais entrar em casa Por causa de você Perdi minha liberdade Te entreguei minha vida Só fiz tua vontade Briguei com o mundo Larguei tudo Eu não olhei pra trás E agora vem você me dizendo que não quer mais Eu não é pra chorar Eu não é pra, diz você Eu não é pra chorar Quando alguém não sabe amar Eu não é pra chorar Eu não é pra, diz você Eu não é pra chorar E se coloca em meu lugar Porque o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tem o coração Porque o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tem o coração Por causa de você Não uso mais batom Rasquei meu short curto Diminui meu tom Troquei os meus amigos Por alguém que só me arrasa Por causa de você Não posso mais olhar em casa Por causa de você Perdi minha liberdade Te entreguei minha vida Só fiz tua vontade Briguei com o mundo Larguei tudo Eu não olhei pra trás E agora vem você me dizendo Que não quer mais Eu não é pra chorar Eu não é pra, diz você Eu não é pra chorar Quando alguém não sabe eu parar Eu não é pra chorar Eu não é pra, diz você Eu não é pra chorar E se coloca em meu lugar Porque o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra quem tem o coração Pra quem tem o coração Porque o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra quem tem o coração Eu não é pra chorar Eu não é pra, diz você Eu não é pra chorar Quando alguém não sabe eu parar Eu não é pra chorar Eu não é pra, diz você Eu não é pra chorar Obrigada 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 Essa música não vale Porque ninguém ia largar de você Linda do jeito que você tá Você não pode chorar Você só pode sorrir E eu gostaria que você dissesse Uma palavrinha só pro telespectador Pro teu público que te prestigiou Que te aplaudiu Que te amou E que vai continuar te amando Pela vida fora Só uma palavrinha Obrigada pelo carinho De 2003 E que 2004 Seja a mesma luz E muito mais paz Alegria Felicidade E união Fiquem com a família É a base de tudo Muita felicidade Beijo Linda Deus te abençoe Deixa a carinha dela Só a carinha Só a carinha Olha que linda Linda Vai com Deus Vai com Deus